Raios Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Este rei de suruba Já me passar a mão na bunda E ainda não comi ninguém Oh, oh, olha aqui como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma teta minha e um negão arrancou E a outra que sobrou está doendo Oh, Maria, vem se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta Mais vale um na mão do que dois no subia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Este rei de suruba Já me passar a mão na bunda E ainda não comi ninguém Bate o pé Bate o pé Oh, Maria, essa suruba me assita Arribita, arribita, arribita Então vai fazer amor com a cabrita Arribita, arribita, arribita Mas, Maria, isso é bom que te exercita Bate o pé, arribita, arribita Manoel, tu na cabeça, tem xitica Larga de putaria Vem cortar-lhe a panaria Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Este rei de suruba Já me passar a mão na bunda E ainda não comi ninguém Olhe a Mercedes, rei, todo mundo comigo Eu, 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 a Maria se deu mal Vamos lá Ei, como dói Eu, 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 eu Obrigado.